E aí, nerds, nervos e tatuados, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Faustino Neto, o Nerd e Tatuado. Vocês estão com saudade, eu também estou com saudade de estar produzindo um vídeo aqui. Aconteceu algumas coisas aqui que eu tive que me mudar, tive que fazer mudança, tive que organizar casa, correria, um monte de coisa, por isso que a gente não estava produzindo vídeo. Estou com saudade de bater um papo aqui com vocês. E hoje eu estou com um lindo item que é a nossa parceira... Qual será o item que a nossa parceira, grande parceira, Burou Brasil, nos mandou para fazer aquele velho e maravilhoso vídeo que vocês tanto gostam. O vídeo de hoje vai ser a abertura da caixa, como sempre, a abertura da caixa e também as nossas regras e como jogar. Vamos ver qual é o item, você já deve saber que está aí no título, mas vamos abrir. Vamos abrir o que vem, vamos ver o que vem na caixa. Vamos ver o que vem na caixa aqui que a Burou Brasil mandou para a gente. Vamos ver que jogo é. Que lindo demais, vocês estão vendo aqui. Vem sempre bem protegido, essa é a primeira vez que a gente faz um. Vamos tirar essa caixa daqui. Riven Dragon, River Dragon. Que jogo lindo. Esse game você deve fazer com que o seu amigo não consiga cruzar a ponte para ir para outro lugar. Esse game aqui você tem que atrapalhar e tentar fazer com que você consiga cruzar a ponte, cruzar o rio usando pontes. Então, esse game é bem divertido. Esse game é para mais de 8 anos, ele vai de 2 a 6 jogadores. E você tem que cruzar o rio para chegar na outra vila usando as suas cartas e usando a ponte que você vai... Vamos mostrar aqui, olha. Vamos ver aqui a caixa. A caixinha. Aqui todo o detalhe da caixinha. Olha que lindo, velho. Essa caixinha é maravilhosa. Velho, a Burô sempre traz lindas caixas aqui. Vocês devem estar vendo aqui também na de cima. É câmera demais, é câmera demais. Vamos ver aqui. Câmera aqui. Vamos ver o que vem. Vem na caixa. Esse game você deve planejar cuidadosamente a sua estratégia. Você deve pensar como o seu oponente vai lhe atrapalhar nesse cruzamento desse rio para chegar na vila oposta que você deve chegar. Você escolhe personagens que eu vou mostrar aqui depois que eu abri. E você vai tentando jogar usando estratégia para cruzar o rio e chegar no seu destino. Então, muito cuidado com as suas jogadas que isso vai fazer com que você ganhe o jogo ou não ganhe o jogo. Vamos abrir, vamos ver qual é o que vem. Vou dizer a vocês aqui. Não sei se dá para ver aqui. A caixa tem total detalhe. Velho, é muito bonita. Eu digo a vocês uma coisa. Se você botar essa caixa e botar em uma estantezinha assim. Velho, a Buró tem só lindo jogo. Vamos mostrar outro jogo aqui da Buró. Olha outro jogo lindo da Buró. Star. Se você ainda não viu esse vídeo, vai sair em breve aqui no canal. Depois de sair esse aqui, vai ter um cardzinho aparecendo quando sai do Star. É só lindo jogo, velho. É só acabamento bonito. A Buró só tem game bonito. É, Riven Dragon é de Roberto Fraga. De dois a seis jogadores. Tá? Ele leva entre 25 minutos. Pode chegar até 25 minutos. Vamos ver o que vem. Todo cuidado é pouco. Vamos abrir. Estamos abrindo aqui, ó. Choro. Um cardzinho aqui. Para de jogos. Manual. Primeiro manualzinho aqui, ó. Manual em espanhol. Tá? Como o jogo é vendido pela Buró. A Buró também tem na Argentina. Então, eles já estão fazendo. A Buró Brasil já está fazendo o manual em português. Olha. Um jogo de Roberto e ilustrado Piero. O Piero. Tá? Manualzinho. Mostrando como você posicionar a sua pedra. Como deve-se posicionar a sua pecinha de pedra. Como colocar as tábuas, né? Como renovar a tábua ou pedra. Alguns movimentos que você deve fazer. Pular o pião ou não pular. E os dragões no rio. Tá? Aqui vamos para... As tábuas com a numeração. Veja bem aqui que tem a numeraçãozinha. Podem ver aqui a numeração. Vamos. Vamos. E agora vamos para... Olha que coisa linda. O tabuleiro. Que tabuleiro lindo, gente. Olha o tabuleiro. Tem esse lado. Tem esse lado aqui. Vou mostrar aqui em cima. Esse lado. Esse lado. E vem... Olha aqui. As cartas. Olha as cartas. Que cartas bonitas, velho. Depois vai ter a imagem de... Aqui em cima. Vocês estão vendo as cartas. Olha. Que coisinha linda. Esses piões. Espiõezinho. Que coisa bonita, velho. Vou... Ele vai ficar desfocado. Depois eu... Mostro com foco aqui para vocês. Você vai botar ele. Eu posso botar ele aqui. As pedras. Tá? Agora vamos para a montagem das regras. Como você deve jogar, né? Vamos montar agora o tabuleiro. Para cá. Agora vamos para a preparação. Primeiro a gente tem que colocar o tabuleiro voltado para um lado. Que as ilhas estejam para cima. Tá? Eu coloquei esse lado aqui. Escolhi um lado. Agora eu vou escolher agora os meus piões. Vamos dizer que eu esteja jogando com um amigo meu. Eu vou escolher o jogador pretozinho aqui. O preto. Tá? E o meu companheiro vai escolher o azul. E ele vai colocar aqui. Na sua ilha. O jogador vai escolher uma cor de personagem. Ele no tabuleiro ele indica cores em jogo. Preto. A preta e a rosa, né? Mas você pode escolher qualquer outra cor. Eu escolhi a preta. E a azul, né? Certo? Você vai posicionar o seu jogador na ilha que corresponde a cor. Aqui na ilha dele vocês podem ver. Tem as ações que são permitidas. Aqui você está vendo aqui a ação que é permitida. E a ilha que eu devo ir. Aqui para a minha azul ele me aponta que eu tenho que sair dessa minha ilha até essa ilha aqui. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou posicionar as pedras dessa maneira aqui. Essas peças aqui são chamadas de pedra. Eu vou posicionar. Vou botar aqui mais um pouquinho para o lado. De uma maneira que todos os jogadores peguem as pedras. Observe bem. Essas pedras você só pode colocar em cima dessa pedra aqui. Não se pode colocar fora da água ou de lado. Somente em cima dessa pedra. O que é que essa pedra funciona? Essa pedra vai lhe permitir... O que é que essa pedra vai permitir? É que você posicione as suas madeiras com as jogadas. Mas vamos primeiro posicionar as coisas, né? Pronto. Cada jogador recebe as suas madeiras de cada cor, tá? Da cor do seu personagem. Do seu... Né? As pedras ficam de lado aqui para que todo mundo consiga pegar, tá? Cada jogador... Cada jogador... Irá receber 13 cartas. Mas antes de receber as 13 cartas, nós temos que tirar essa carta principal aqui e separar ela. Cada jogador mais novo vai receber essa carta aqui, tá? Essa cartazinha aqui que vocês estão vendo aqui em cima. Ele recebe essa carta. Ele fica com essa carta na mão. E cada jogador irá receber a sua carta de cor. São 13 cartas do seu personagem que ele vai colocar aqui virada para baixo, tá? Virada para baixo. Preparamos o jogo. Eu, como jogador menor, recebi a carta principal. Recebi as minhas 6 tábulas de tamanhos diferentes e as minhas 13 cartas. Eu sei que as jogadas permitidas são essas daqui e é até aonde eu tenho que ir. Vou fazer o meu planejamento como é que eu quero jogar, tá? Vou imaginar aqui como é que eu vou fazer o meu planejamento para chegar lá. Eu vou escolher 5 cartas. Então, eu preciso de... Eu fiz a minha jogada, o meu oponente vai fazer a jogada dele virada para baixo. Vai escolher 5 cartas viradas para baixo. Deixar aqui virada. E eu fiz o meu planejamento. Depois do planejamento, vem a fase de ação. A fase de ação é a seguinte. Quando todos estiverem com as 5 cartas na sua mão reveladas, a primeira carta, eu vou colocar uma pedra e esse meu oponente vai pular. Vai pular o meu peão. Como ele não tem peão, eu posso colocar uma pedra. Então, onde eu vou colocar uma pedra? Eu vou colocar uma pedra aqui. Pronto, já coloquei uma pedra. Eu revelei a minha carta. Fiz a minha jogada. O meu oponente não vai poder fazer a jogada porque não tem peão. Aí a gente vai fazer a mesma coisa. Vai revelar. Aí eu vou colocar uma tábua. Como é colocar uma tábua? O que é que eu posso fazer? Eu nunca posso colocar uma tábua menor se eu fosse... Se eu tivesse colocado a pedra aqui. Por exemplo. Ela não pode fazer isso. Tocar o rio. Eu só posso colocar uma tábua aqui. A minha tábua alcance. A minha pedra. Eu consegui fazer isso. E a minha próxima carta é essa aqui. Um exemplo. Que é andar. Eu posso andar o meu peão para cá. Aí eu vou colocar a minha carta. Seria jogar duas pedras. Aí eu vou colocar uma pedra aqui. E uma outra pedra aqui. Um exemplo. Então eu posso pegar essa pedrinha aqui. E colocar a tábua. E colocar a tábua. Você viu? Que ela é próxima. Eu posso andar na minha... Meu peão vai estar aqui. E se eu... Vou fazendo essa jogada consecutiva. Até jogando as cartas. Fazendo a rodada. Pronto. Eu coloquei aqui. Como exemplo. Duas... Duas jogadas. Eu fiz duas jogadas. Assim. Passando rodadas por cima. Só para mostrar. Eu joguei. A minha primeira pedra. Depois de jogar a minha primeira pedra. Eu coloquei a minha primeira tábua. Eu movimentei o meu peão. Aqui nessa carta aqui. De movimentação de... Peão. Né? Joguei o meu peão. Na segunda... Na outra jogada. Eu coloquei o meu personagem. Para colocar duas pedras. E na outra jogada. Eu coloquei ele. Para colocar duas tábua. Lembrando sempre. Que... Eu não posso colocar uma tábua menor. Que não alcance. Que fique boiando no rio. Uma... Certo? Explicando aqui. As cartas. Eu fiz... Essa jogada aqui. Tá? Essa jogada é o que? Eu joguei as cartas. Posicionei uma madeira em cima da outra. Tentando atrapalhar o meu... O meu oponente. Né? E eu utilizei essa carta aqui. Para pular. Se eu tivesse aqui... Vamos dizer aqui. Pronto já para finalizar a minha chegada. A minha chegada aqui no exemplo. Tá? Eu poderia jogar esta carta aqui. Que essa carta pula o meu opião. Pula. Eu pulei ele. Para eu fazer outro movimento. Eu tenho que ter... Essa carta aqui. De fazer com que o meu opião ande. Ele andaria. E eu chegaria até o meu destino. E venceria o jogo. O jogo finaliza... Finaliza... Quando o peão chega no seu destino. Colocado aqui. Informado que... De cada ilha. Ele vai sair de uma ilha para a outra. Esse daqui sai para essa. Esse vai para essa. O meu destino só termina assim. Tá? Como é os turnos? Vamos voltar para cá. Cada jogador vai jogando as cartas. Quando termina esse primeiro turno. Eu reutilizo as mesmas cartas das minhas cores. Faço a minha estratégia novamente. E assim sucessivamente. Até eu atrapalhar o meu oponente. De não conseguir utilizar a estratégia dele. Como é que eu atrapalho o meu oponente? Colocando obstáculos na frente dele. Se eu sei que ele já usou uma carta de pular. Se eu sei que esse meu jogador utilizou uma carta de pular oponente. Cadê? De pular oponente. Eu coloco o meu oponente na frente dele. Então ele na próxima jogada ele não vai poder fazer. Ou então eu utilizo essa carta aqui. Essa carta aqui. Eu posso remover uma pedra. Se ele tiver colocado uma pedra. Ou remover uma madeira do meu oponente. Então isso eu atrapalho. Então pense bastante na sua estratégia que você vai utilizar. Para fazer com que o seu oponente não chegue na outra ilha. Então as rodadas consecutivas vão rodando. Cada jogador pegando cinco cartas. Fazendo a sua estratégia. Jogando para ver como o jogo vai. Está sendo jogado. Você pode utilizar também. A pedra do seu oponente. Para colocar como suporte. Se você pegar uma madeira e colocar ela como suporte aqui. Vamos dizer que meu oponente já chegou aqui. Um exemplo. Meu oponente chegou aqui. E eu quero utilizar essa daqui. Para ir para esse lado. Eu vou colocar aqui. Você viu a jogada. Eu coloco ela para cá. E na minha outra jogada. Eu coloco uma outra. Para ir para esse lado. Então. Essa jogada aqui. Essa jogada que está aqui. Eu posso chegar aqui. Se o meu oponente vai chegar. Ele vai colocar uma pedra. Aqui. E na outra jogada. Ele vai colocar uma madeira. Mas ele não pode se movimentar. Porque ele fez a sua jogada. Se ele tem uma movimentação daqui. E eu pego. A carta. Dragão. E utilizo ela. Eu posso. Ou remover. Uma madeira. Como a madeira está em cima. Eu posso remover a madeira. Se só tiver essa pedra. Eu posso remover a pedra. Eu vou fazer o que aqui nessa jogada. Eu vou remover a madeira. Devolvo para o meu oponente. E. Já desviro a carta. Essa. São várias estratégias. Que você pode utilizar. Se utilize de estratégia. Bem simples. Para vencer o seu oponente. Você utilizando. Veja as jogadas deles. E. Utilize o que ele for jogando. Ao seu favor. Ou para atrapalhar. Ou para vencer. Pensa assim. Eu tenho. Que observar bem. As cartas. Que eu vou ter na mão. Nas minhas cinco jogadas. E na minha próxima rodada. Eu vou. Escolher umas cartas melhores. Então. Você faz essa rodada consecutiva. Você joga as cartas. As cartas. Cada um no seu turno. Zera novamente o turno. E assim. Até o fim. Do jogo. Que é. Você. Jogador. Chegar no seu destino. Espero que vocês tenham gostado desse game aqui. Esse game. Você pode encontrar na loja da Borou. O preço. Está maravilhoso. Está incrível. Se você gosta. De games rápidos. Game bem divertido. Esse é o game. Que você vai rir. Você vai atrapalhar o seu oponente. E você vai tremer um pouquinho. Para colocar. As madeiras. Entre os rios. Então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E muito obrigado. Borou. Mais uma vez. Por ter enviado esse link. Do jogo. Para a gente. Esse mimo maravilhoso. Que a gente vai se divertir bastante. Vai jogar. Horas. Esse game aqui. Muito obrigado. Galera Nerd. Que a força esteja com vocês. E até logo.